No mundo dos negócios, liderar, fazer networking, entrevistar e vender dependem de uma única habilidade, convencer as pessoas. E o segredo número um é saber causar uma boa primeira impressão. Como convencer alguém em 90 segundos, de Nicholas Butman, revela as táticas para impressionar logo de cara. Segundo ele, os primeiros segundos são cruciais para o inconsciente decidir se foge, luta ou interage. E quem conhece esse instinto consegue se conectar com o outro, estabelecendo confiança e respeito rapidamente. Aqui quem está falando é o Fabio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Para isso, existem algumas regras básicas que auxiliam nessa missão. Primeiro, quando conhecer alguém, olhe em seus olhos e sorria. Quem olha nos olhos demonstra ser honesto e não tem nada a esconder. Enquanto desviar o olhar mostra fraqueza. Um bom exercício é tentar reparar na cor dos olhos das pessoas durante uma conversa. Para criar familiaridade, basta agir como um camaleão. Nós gostamos dos que se parecem conosco. Um truque bastante utilizado é reproduzir os gestos da pessoa com quem se está conversando. Geralmente, ela não percebe, mas acaba se sentindo mais confortável, pois sua mente transmite a mensagem de que são parecidos. 3. Estimule a imaginação dos seus ouvintes e vai conquistá-los. Está falando de comida? Dê detalhes até a pessoa ficar com fome. O ser humano reage a estímulos e a imaginação está muito ligada aos sentidos. Saiba usar isso a seu favor. Falamos que nos primeiros segundos uma pessoa decide instintivamente se foge, combate ou fica. Mas como fazer os outros baixarem a guarda? Além das três regras básicas, algumas dicas de aparência podem ser fundamentais. Para um visual inspirar confiança, precisa mesclar autoridade com disponibilidade. Ao mesmo tempo que uma pessoa se mostra autoridade num assunto, demonstra ser acessível e humilde, falando de frente e sempre respeitando o espaço alheio. O livro ensina diversas outras táticas para tornar uma pessoa mais interessante e convincente. Como usar a linguagem corporal para interagir e gerar credibilidade? Como descobrir se uma pessoa valoriza mais a visão, tato ou a audição e gerar uma conexão imediata? Técnicas para interpretar os quatro principais tipos de personalidades? E como criar um discurso de 10 segundos capaz de gerar interesse em desconhecidos? E muito mais! Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo.